Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o instrutor de salto dupla aqui em Boitua, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sexta-feira, o dia tá maneiro pra caramba, e eu tô com o cara aqui muito doido que é o Cristiano, e aí? Já tá me perdendo? Beleza, pô, nem começou a brincadeira ainda, né? Conta aí, o que você veio fazer aí? Ah, tô jogando, do avião. Vê o que vai acontecer aí. Não tinha nada melhor pra fazer pra praia, não, né? Ah, não é pegado, né? Então vambora, conta aí pra mim quem que te deu esse presente. Aquela senhorita ali. Aquela moça ali, né? O que que tem? Isso aí acho que tá mais pra castigo que pra presente, hein? Não, eu tô pensando que eu vou te pedir. E aí, vambora? Bora! Tá preparado? Vamos lá! Então eu vou botar com a passagem aí, querida. Como é que é? Dá com a passagem ainda. Só tô com o trem, querida, dá de volta? A volta é por mim agora. Ah, é isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí, vambora? É isso aí. É isso aí. E aí, vambora? É isso aí. E aí, vambora? É isso aí. Ótimo, cara. Viu? Ótimo, cara. Viu? Pode abaixar o óculos. Fala lá, ó. Fechou. Fala lá, ó. Aêêêêê! É isso aí. Bora pousar? Bora! É de presente, né? É, tem que agradecer, né? Esse foi o melhor. Esse foi o melhor. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí que vem que era de novo, né? É isso aí que vem não. É isso aí que vem é muito tempo. Bora pousar então. Bora! Até Mariana! Obrigado! Tchau! 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 E aí? De novo? De novo, né? De novo, né? Valeu! Obrigado! Mandou o Benzaço. Parabéns. Vem da próxima. Queda livre aí. Vem da paraquedismo. Vem da cara, né? É isso aí. Show! Direto desse céuzão aí. Queda livre, boitubou Brasil! Valeu! Valeu! Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo na hora Não sei como é que eu fui disparar aqui não Vou lhe falar, eu fiquei com pé atrás, porque senão não confoto E é muito agrenalina pra mim E é muito agressivo